Olá pessoal, eu sou a Martinha Pardes, eu tô aqui com meus filhos de penas no recinto de verão que já tá ganhando forma, gente. Boa parte do recinto vai ser isso mesmo, é um espaço gostoso onde eu coloquei tela em 12 metros quadrados e eles estão amando todo esse espaço porque eles ficam voando, gente, de um lado para o outro. Coloquei três puleiros suspensos de galhos de coiabeira, ok? E tudo que foi feito foi feito pensando na segurança deles. Então, antes foi testado e lógico, gente, eles são monitorados, ou seja, eu estou em casa, então eu estou atenta a tudo. Como vocês sabem, eu faço pêndulos em fio malha, mesmo que tenha essas franjas, com os meus filhos nunca deu problema, gente, tá? São pêndulos que dá para tirar e colocar facilmente no viveiro. Eu, como estou em casa, eu fico monitorando, tá? Eu uso desde o ano passado, então eu não tenho problemas com eles. E é assim, gente, quando você colocar um brinquedo ou fizer um espaço novo, não coloque a ave e deixa sozinha, requer muito observação do seu dono, ver a aceitação da sua ave, ver como é que ela se comporta com relação ao ambiente novo, tá, gente? Estou aqui com Sofia no meu colo, por isso ela não tá aparecendo na filmagem. Eu sou a Martinha Burns com o novo recinto de verão.